Recentemente eu postei um shorts falando sobre a evolução da espécie Luz da Noite, um vídeo de mais ou menos um minuto de duração contando bem resumidamente a história da espécie. Portanto, eu li muitos comentários dizendo pra mim fazer um vídeo maior, explicando detalhadamente a história deles. Afinal, um minuto é bem pouco, né? Desse modo, hoje eu vou contar pra vocês a história da espécie Luz da Noite, ou melhor, a evolução da espécie ao longo da franquia. E espero que gostem, lembrando que o tema principal é mostrar o quanto eles se tornaram importantes. Agora continua aí comigo e vamos começar! A espécie Luz da Noite teve sua primeira aparição no final do terceiro filme, muitos anos depois da separação, no momento em que o Soluço tenta reencontrar o Banguela. Fomos apresentados a três filhotes, sendo eles a Dart, que ganhou um destaque a mais, o Pouncer e o Rough Runner. Eles com certeza conquistaram as pessoas a partir daí, afinal são os filhotes do grandioso Banguela. Agora é bom deixar claro que eles foram também os primeiros híbridos desse universo, pois querendo ou não, a Fúria da Luz não é da mesma espécie que o Banguela, revelando que esses filhotes revolucionaram a franquia. Bom, depois dessa pequena aparição, eles retornam à história, mas agora em um curta-metragem de Natal, mais conhecido como De Volta ao Lar, um dos melhores curtas que existem desse universo. Na história, acompanhamos a vida do Soluço e do Banguela depois de tantos anos, embora o foco principal seja a Zephyr, o Nuff e os três filhotes. Ao longo das cenas, a gente vê que os produtores fizeram de tudo para que as pessoas criassem uma certa conexão com eles. Não é à toa que no final, Soluço conseguiu ver o Banguela voando no céu. Mas você já percebeu que além do terceiro filme e do curto, os filhotes não apareceram em mais nenhum lugar? E isso após a inclusão deles no jogo School of Dragons, que aconteceu há mais ou menos um ano. Ou seja, a espécie Luz da Noite demorou bastante até ser incluída no universo dos jogos. Aliás, atualmente ela pode ser encontrada em jogos como Revolta de Titã e Ascensão de Berk. Mas a partir daqui temos um detalhe bem legal, que é o crescimento deles nesse universo. Depois da aparição da espécie, eles tiveram espaço nos jogos. Não só isso, podemos notar também que eles acabaram crescendo. E exatamente, produziram a versão adulta dos filhotes do Banguela. Pode não parecer, mas isso contribui um pouco mais para a evolução da espécie. Pois até então eles eram filhotes e tivemos a oportunidade de vê-los nessa nova versão. Bom, resumindo, a espécie Luz da Noite se destacou na franquia e com o tempo vimos a inclusão delas no universo dos jogos. Portanto, com o passar dos anos, ela retornou e agora vamos para a série Os Nove Reinos. Lançada no final de 2021, a gente conta com a volta dos luzes da noite em formato de série. Algo bem inusitado, pois até o momento eles não apareceram em nenhuma. Apesar de que nessa aqui os filhotes do Banguela não aparecem, mas a série apresenta um novo indivíduo. Chamado Trovão, que na verdade é um descendente dessa espécie. Inclusive, ele é bem parecido com a Dart e muitas pessoas até acharam que era ela. No mais, a gente consegue perceber dois fatores. A espécie conseguiu evoluir e acabou gerando mais indivíduos. Com o avanço dos anos, conquistaram ainda mais espaço nesse universo até que chegamos no Trovão. Afinal, se passaram 1.300 anos desde a história principal. Meio que esse exemplar pertence à linhagem real e eu vou falar sobre isso daqui a pouco. No mais, a gente conhece o Tom, que ajuda ele a encontrar sua família. Inclusive, o Tom é um descendente dos filhos do Soluce, então querendo ou não, os dois possuem uma ligação muito forte, embora não façam nem ideia. O mais interessante é que o Trovão manteve os detalhes da espécie, como a coloração, o formato corporal e algumas habilidades. Apesar de ter uma aparência bem desgastada por conta do orçamento da série. No geral, esses dois acabam se aventurando por diversos reinos, tentando entender a ligação que eles têm. O Trovão acaba achando sua família e o Tom descobre uma pintura antiga que fortalece ainda mais esse fato. Agora que todos sabem o caminho dos luzes da noite até aqui, chegamos a um ponto muito importante, que é o último e atual ponto da evolução. Nada mais do que a família do Trovão. Novos indivíduos, que na verdade pertencem à linhagem real e são descendentes do Banguela. Ou melhor, dos filhotes, que ao passar dos anos chegou a um patamar elevado. Sendo assim, fomos apresentados a vários indivíduos, como por exemplo a mãe e o pai do Trovão, seus irmãos e o que mais teve destaque, o luz da noite ancião. O exemplar mais forte da espécie, que atualmente é o suposto rei. Ele sim é o dragão mais próximo aos filhotes e podemos considerar ele o luz da noite mais antigo. Pelo menos nessa fase da história. Revelando que durante todos esses anos, os filhotes acabaram crescendo e de alguma forma expandiram a espécie. Dando origem a uma nova leva de dragões que continuam evoluindo e até mesmo já tiveram novos filhotes. Mantendo a linhagem do Banguela que se tornou rei lá atrás, tornando eles parte da família real. Não é à toa que o reino que eles vivem é chamado de Reino dos Reis. Meio que a série preservou esse legado e ainda mostrou novos indivíduos que continuam expandindo a espécie. Uma curiosidade é que até o momento eles foram os únicos a serem revelados. Provando que de certo modo ainda são muito raros nesse universo. Por isso foi muito difícil encontrá-los. Afinal, esse reino é uma extensão do Reino de Gelo que fica protegida por diversas armadilhas. Dando uma sensação de exclusividade. Bom, é notável o desenvolvimento que a espécie teve. Marcando a história desde o terceiro filme até os dias atuais. Na minha opinião, eles receberam um destaque maior e ainda por cima mantiveram todo o legado. Que aparentemente foi passado de geração em geração. E espero que tenham gostado desse vídeo sobre a evolução dos luzes da noite. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Desse modo você não perde nenhuma novidade. O meu Instagram vai estar aí na tela agora e quem puder depois segue também o meu perfil lá no TikTok. Na descrição eu vou deixar o link do Seja Membro juntamente com o meu servidor lá no Discord. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!